E aí molecada, Fred Vasquez na área, bem-vindo para o nosso segundo vídeo desse Campeonato Brasileiro de Youtubers no Online Soccer Manager, o SM, o joguinho de celular que você pode pegar aqui na descrição no nosso link e pega lá mano, pra dar aquela moral pro Fredão, conto com o seu apoio, lembrando que no primeiro vídeo que está aqui na descrição eu mostrei minha formação, os jogadores que eu tenho, quem eu comprei, mas infelizmente eu não gravei as três primeiras rodadas mas não se preocupe, nesse vídeo mano, é da rodada 4 até a 9 e conto com o seu apoio, será que a gente vai imitar? Será que com as suas dicas vamos conseguir pelo menos um sem lanterna? A primeira partida no vídeo de hoje é a rodada 4 contra o Ricardo Dias, o Ricardinho, mestre no footdraft bora ver mano, se a gente consegue ganhar dele e sair da nossa sequência lixo, que é de duas derrotas e um empate e a partida já começou assim velho, com dois minutos de jogo o Lewandowski, aliás com um minuto de jogo o Lewandowski perdendo uma grande oportunidade aí depois foi a vez do Ricardinho e essa foi a história do primeiro tempo, só chance perdida mano e uma das coisas que vocês vão acostumar vendo aqui mano, nesse meu vídeo de OSM, é essa escrita ali velho Perotti, chance perdida, o maluco pra perder chance galera, ele lembrando na formação 4-4-2-B, ele é o parceiro do Lewandowski então essa foi a história do primeiro tempo, todo mundo chutando errado chega o segundo tempo, mais do mesmo, olha só a chance que o nosso time teve e como vocês podem ver ali Perotti, chance perdida, mas aí beleza né mano, eu achava que tava tudo sob controle porque o Ricardinho não tá tão bem também no campeonato, só que aos 56 minutos sim, eu tomo um gol do Ricardo com berguiz velho, eu tenho o Lewandowski no ataque e tomo um gol de berguiz velho sei lá nem como se fala o nome desse maluco, e com isso nosso time foi pro ataque, foi tentar fazer o gol e né, desesperadamente eu só tava assim olhando pro meu celular, tipo, caramba velho o nosso gol de empate não vai sair, pelo menos o empate mano, minha sequência tá um lixo será que eu não vou conseguir reverter essa porcaria? faltando 5 minutinhos pro jogo já tava desesperado e olha só aqui mano a minha simulação, os caras tiraram o Lewandowski e colocaram o Puncho mano você tá louco, com isso, o que que aconteceu? na rodada 4, perdi de 1x0 aqui pro Ricardo Dias olha a minha sequência aqui molecada derrota, empate, derrota e derrota e minha próxima partida na rodada 5 era contra o Mu Pro do Dibala, cabelo do Dibalinha que envia de 4 vitórias um Mu Pro voando aqui então eu cheguei e falei mano, eu posso perder pra todo mundo menos pro Mu, então tive que tentar melhorar o nosso time rodada 5 e pra partida contra o Mu mano eu percebi que eu tinha que melhorar minha defesa e quem eu contratei, como vocês podem ver aqui molecada contratei o Mina mano pra melhorar nossa zaga pra caramba mas não mudei a formação 4-4-2-B mano e na minha casa sim começou a partida com o Cagaua já perdendo mano um gol Inastacique tomando cartão amarelo e nisso eu mano tipo assim concentrado pra caramba que o nosso time ia ganhar mas olha só chance perdida, chance perdida e eu pistola mais uma vez Perotti Cagaua tendo oportunidade aqui com o chute e a bola não entrava mano olha só mano Perotti, meu amigo do céu o tanto que você me deixou pé da vida velho aí o Vard ou Verde como o Mu fala teve uma oportunidade e o que que acontece sim, gol do cara velho 1x0 aqui no primeiro tempo pro Mu voando com o time dele velho o time do Mu depois que eu fui perceber tinha Mbappé mano, uma seleção do caramba eu não tive tempo de contratar esses jogadores tops falta perigosa e ele tem o Ericsson o cara montou uma seleção do caramba e o que que acontece sim, eu vou tomar o segundo gol a goleada vem vindo eu vou me ferrar comecei tão bem o primeiro tempo e do nada tudo mudou final do primeiro tempo e eu agradeço mano porque acho que se tivesse mais uns minutinhos eu seria goleado pênalti pro nosso time mano e Perotti que vai bater Perotti velho e olha só sim senhor finalmente desencanto pro nosso time 2x1 a reação vem mano a reação vem com certeza que sim Torreira tentou um chute de bicicleta velho Torreira mano o nosso volante claro que ele não vai acertar era pra gente recuperar isso daqui mas não eu vou tomar um gol de novo do Vard o verde velho o verde como não fala verde resumo da história Vard não pipocou Perotti fez os seus gols mas também perdeu várias oportunidades ele ainda tinha de bala no time dele velho que seleção eu saí no lucro que só ficou 3x1 e assim que terminar essa partida rodada 5 dessa vez pro Mu mais uma derrota analisar que partida o que quero analisar nada não eu sei que eu perdi e a próxima partida era contra o Bitfoot 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 só com uma derrota em 5 jogos será que vai vir mais uma derrota mano eu já tava acostumado também né em 5 partidas 4 derrotas e 1 empate que campanha ridícula velho parecendo um time aí da série A do Brasileirão eu e o Tite a gente tem o mesmo problema é cabeça dura não quer mudar o time pois bem Griezmann Delete dá pra você ver que ele também junto com o Mu tem e o som ali né mano tem um time feroz e meu irmão é lá meu irmão mandando mensagem ali no Whatsapp ei valeu Fábio caramba aí galera o que que acontece eu vou tomar um gol de vôlei do Kolarov tá ele tem som tem Deliche tem Griezmann tem os caras picos e eu tomo um gol de vôlei do Kolarov mano tá de brincadeira comigo ele tem Rashford junto com os outros jogadores que já falei então vamos ser sinceros mano eu saí no lucro mais uma vez mais uma derrota Fredão você é muito ruim eu sou mano ó cabeça dura eu não tava mudando e por isso que eu tava me ferrando não dá pra ficar perdendo olha só que sequência ridícula que o meu time tava e a próxima partida rodada 7 era contra o Neto mano oficial só que eu mudei meu time não mano não mudei meu time eu sei molecada eu queria me dar mais uma chance pra ver se a gente ia conseguir uma vitória com essa formação de 4-4-2-B e o Perotti Lewandowski lá no ataque então vambora molecada rodada 7 e olha só o começo da partida perotti mais uma vez como vocês podem ver isso não muda não e Lewandowski meu time indo pra cima em casa tentando fazer o resultado chances perdidas atrás de chances perdidas o Mina mais uma vez lá no ataque meu amigo do céu mas beleza olha só 25 minutos o tempo passando lesão complicada por Lewandowski ombro deslocado e Burke entrando no nosso time com Lewandowski no campeonato ganhando agora com o Burke piorou eu vou perder essa partida mais uma vez vou ser lanterna do campeonato aí começa o segundo tempo e o felizão que tá 0x0 ser Lewandowski tudo só que na primeira oportunidade do Neto olha o que ele faz com o Kobayashi 1x0 eu falei ah beleza mais do mesmo vou perder mais uma partida pode me golear todo mundo pode me dar tapa na cara eu sou a zoeira desse campeonato perote perdendo chance atrás de chance mas mesmo assim o meu time tentando né aquele gol de empate e isso que a gente consegue mano com a Miri com a assistência do Cagal eu falei beleza chegando perto dos 80 minutos já tô conformado com o empate tá show demais só que assim mano aos 78 minutos minha esposa me manda uma mensagem do Whatsapp e eu faço o meu gol com a Miri eu te amo a Miri 2x1 e eu falei mano agora eu quero essa vitória vamos lá galera acaba esse jogo acaba esse jogo acaba esse jogo sim senhor molecada meu amigo sem Lewandowski o nosso time ganhou do neto oficial aqui velho que incrível que surpresa mano sai zica olha isso molecada aos 26 minutos do primeiro tempo perdemos o Lewandowski e mesmo assim ganhando o que é o futebol olha a nossa sequência molecada derrota 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 e uma vitória e a próxima partida rodada 8 era contra o campo só que aí eu pensei ok chega de ser idiotão é hora de mudar nossa tática porque tá de brincadeira galera eu preciso melhorar isso não posso só continuar com a mesma tática e ir na base da sorte tem que investir no time agora com 66 milhões é hora de gastar entre várias opções um jogador me chamou a atenção Felipe Anderson somente 28 milhões e é isso que eu pensei será que o Felipe Anderson vai resolver os problemas de chances perdidas num ataque e vendo seus comentários no youtube eu vi um desses daqui que eu gostei o Márcio Klein falou boa tarde Fred sou teu fã jogo SM há mais de um ano e meio participo de várias competições tem uma liga própria que organiza também há mais de um ano recomendo pra tu usar 4-4-2-B aqui eu tava usando né e uma 4-3-3-B então beleza eu falei caramba eu tô usando a 4-4-2-B tô mais ou menos vou mudar e usar as táticas do jeito que ele colocou aqui mano 4-3-3-B jogados pelas laterais ataque fica meio campo e posição defesa retranco mudamos ali também a marcação de zona sem linha de impedimento e ali o nível de cada posição e a conduta obviamente mudando de acordo com o juizão será que com esse comentário do Márcio Klein e vários que fizeram desse mesmo estilo o nosso time ia mudar? contratei o Felipe Anderson e com isso o nosso time tava ficando um pouquinho mais forte rodada 8 e tentando sair mano da zona de rebaixamento já começa a partida tomando amarelo com o Colasinac normal né aí o Agüero o craque do Campos ele tenta uma única oportunidade o que ele faz? sim ele vai guardar 1x0 aqui perdendo pro Campos eu falei puxa mano já vem mais uma derrota tava tão feliz que ganhei do Neto na última partida parece que tá bem equilibrado só 1x0 vamos pro segundo tempo confiante que talvez a gente consegue um empate e aos 61 minutos mano Sanches mandou uma bola pra Lewandowski que ficou cara a cara com o goleiro e sim 1x1 Campos não vai sair dessa tão fácil e ficou assim até o final da partida mano 1x1 mas já vi uma evolução com essa nova tática se eu tivesse a outra tática eu acho que eu perderia pro Campos e se eu não tivesse o Felipe Anderson também mano uma nova contratação pra dar uma revigorada no nosso time duas partidas sem perder que pra nós já tava sendo uma coisa muito top e a próxima partida seria contra o time Kevin De Bruyne que é do bot que só vem de derrota atrás de derrota e fomos pra cima do computador né mano não pode perder pra computador tá de brincadeira 7 minutos chance perdida com o Perotti não vou falar mais nada né aí uma oportunidade pro Kevin De Bruyne tá de brincadeira a gente vai perder pro computador mano sério mesmo olha só velho 1x0 aqui pro time do Kevin De Bruyne mais pênalti pro nosso time Lewandowski por favor me dá aqui o gol de empate boa molecada pênalti aos 14 minutos e a gente empatou e o que que acontece pênalti aos 17 minutos e Lewandowski de novo vamos lá Lewandowski vamos lá vamos lá vamos lá aos 29 minutos Sanches joga uma bola pra Felipe Anderson a nossa nova contratação e ele capimba sim senhor mano ele guarda e a gente vira essa partida 2x1 intervalo de jogo 2x1 contra o computador e eu pensei cara contra o computador mano só uma vitória interessa se eu empatar é muito feio e o nosso time só foi pra cima tentando administrar molecada Felipe Anderson mais uma vez no comecinho do segundo tempo foi pra cima e mano olha só eu amo o Felipe Anderson eu amo essa nova tática 3x1 não tem como a gente deixar isso escapar só que aí mano olha só De Bruyne ultrapassa a marcação e chuta e sim mano esse De Bruyne tá carregando o time do computador nas costas 3x2 eu falei mano não posso tomar o terceiro gol Felipe Anderson tomou o cartão vermelho mas mesmo assim molecada conseguimos a nossa segunda vitória aqui e embalamos uma sequência de 3 jogos sem derrota é tão bonito ver esse verdinho embaixo do nosso nome né vitória empate vitória é desse jeito e a próxima partida seria contra o Dedeco mano que tem o Cristiano Ronaldo mas eu tinha que comemorar porque eu estava galera melhorando aqui nesse joguinho e essa é a tabela do campeonato no final da nona rodada mano olha só os jogadores que estão se destacando né o Nupro e o Bitfoot e os outros jogadores ali e eu mano em décimo sério mesmo que eu sou só na frente do Milk e do Bot rapaz eu pensava que eu estaria melhor mas não tem problema estamos embalando aqui no campeonato e eu conto com o seu apoio mano pra gente melhorar esse time se tem uma coisa que eu posso melhorar também fala pra mim molecada conto com o seu apoio valeu por esse vídeo no domingão deixa seu like tem mais dois vídeos dessa minissérie aqui do SM conto com o seu apoio o SM no link abaixo lute pelas soluções um bom domingo pra vocês abração tamo junto e tchau agora embalei no campeonato tchau